Música Perdão? Fica na língua Cara, ninguém viu? Você não viu? O que a arbitragem fez no jogo? Olá amantes do vôlei, bem-vindos a mais um Superliga da Zueira Aqui estou para contar como aconteceu o atrack da terceira rodada das quartas de final da Superliga Lembrando que o Minas e o Praia fizeram o requisito e já estão nas semis E para começar temos a partida do Osasco contra o Skurronska Clube Osasco foi apertando no saque, até que o técnico multicampeão Deu essa dica preciosa para a Dani E anotem porque esse conselho é pra vida Acredita que ela vem na tua mão Acredita que ela vem na tua mão Música Nesse jogo percebemos que Natinha tem como inspiração a Camila Bright Dá vontade na Leia Música 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 Rúper sem paciência e criando o Manil Bright Vamos dar uma pausa no jogo para respondermos essa dúvida do internauta que não é a Pocahundra Nada a declarar Música Música que estava assistindo a um filme das apimentadas. Mari Paraíba sedenta para arranjar um patrocínio da Gol ou da Hooker Airlines. Peguem a Pimpoca e assistam esse pisão da Dani Lins. Hooker caridosa percebeu que a Escobronska ia sair da Superliga sem medalha, resolveu logo o problema para não deixar a Polonesa na mão. O jogo terminou logo depois desse lindo levantamento da Dani para o Gasparzinho. Hooker não teve paciência e mostrou porque sempre preferiu Avon. Escobronska não ficou triste, foi para a feira e bateu um belo prato de pastel de pipoca. E para terminar Escobronska por ter gritado na cara da Mari Paraíba três vezes tem direito que atua uma música, solta o som DJ. Tô iluminada! Tô iluminada! Tô iluminada! Tô iluminada! Fique o reggae e tudo mais! Tô iluminada! Fique o reggae e tudo mais! Veio apenas para turistar. É para representar todos os times por quem ela jogou nessa temporada. Essa foi by Danilo Rosa. Vamos lá se inscrever no canal do ícone. Chegou no momento da partida que o Rio inaugurou o Open Bar de Kina. Era só sacar em qualquer uma. Era só jogar a bola do outro lado e deixar a magia da Kina acontecer. Fabiola botando as bloqueadoras do Rio para dançar balé. Reparem na leveza e plasticidade do movimento da Drusilã. Bernardinho representando toda a torcida carioca por toda a temporada. Este é o meu chute. O chute do dragão. O Superliga da zoeira conseguiu pegar o momento certo que o espírito da Beyblade se incorpora na Roberta. Isso aí Sport TV não mostra. Monique sem paciência fez essa chutada maravilhosa para Fabiola. Dá vontade, né Roberta? Agora pra vocês o... A partida terminou em 3x1 para o Bauru. Tiffany e Diof não tiveram paciência. Esperamos que Bernardinho e companhia curtam as férias antecipadas. A Disney é logo ali. Parabéns, Bauru. Parabéns, Rio. Vocês fizeram história. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe e deixa o seu like. Se inscreva no canal para dar aquela força. Até a próxima. Tchau, tchau.